Cura e os enfermos expulsar os demônios, capítulo 38. Fatos para meditar sobre o espinho de Paulo. 1. Uma vez que a cura é um elemento essencial das boas novas, como Paulo podia desfrutar a plenitude da bênção do Evangelho, como de fato desfrutava, e permanecer doente? A cura não é uma parte da bênção do Evangelho? 2. Se Paulo era doente, como podia o povo a quem ele pregou em Éfaso receber fé para tais maravilhas extraordinárias de curas? 3. Se Paulo era doente ao pregar o primeiro sermão em Listra, como poderia ter criado também a fé no coração de um pagão paralítico desde o seu nascimento, a ponto de aquele homem ser curado instantaneamente e milagrosamente? Se Paulo fosse doente, aquele pagão creria no primeiro sermão de Paulo e receberia fé suficiente para ser milagrosamente curado, vendo que a pessoa que estava orando já estava com problema de visão? 4. Os críticos perguntam-me repetidamente, se o Senhor ficasse doente, o que aconteceria a sua mensagem? Podemos crer que Paulo, enfermo, fraco e quase cego, poderia criar fé suficiente para o incrédulo com um sermão para produzir o milagre da cura? Em outras palavras, você acha que poderia conseguir gerar fé através de meus testemunhos, se a minha realidade fosse uma realidade de doença? 4. Se Paulo era enfermo ou doente, como conseguiu ver a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus? Em Romanos 15, versículo 28 e 19. Noto que aqueles doentes que declaram ter um espinho na carne, como Paulo, geralmente ficam incapacitados em seus ministérios e raramente ou nunca operam sinais, prodígios e maravilhas. 5. Se Paulo era doente, como que na pregação dele na ilha de Malta, o pai de Públio e os demais que tinham enfermidades vieram também ter com ele e foram sarados? 6. Se o espinho de Paulo não impedia a fé do povo na cura da doença no plano físico em Éfeso, Malta, Lixreia e quase todos os demais lugares por onde Paulo pregava, por que devemos usá-lo atualmente como justificativa para impedir a fé na cura física? 7. Porque se a gente acreditar que o espinho na carne de Paulo era uma enfermidade e ele saía operando sinais, maravilhas e prodígios, então alguma coisa estava desconectada aí. 8. Porque se foi Deus que me falou que a enfermidade era para eu não me exaltar, então por que eu vou começar a orar pela vida das pessoas para que elas sejam curadas? Vai que não é Deus também que está colocando uma enfermidade na vida da pessoa para ela não se exaltar. E aí entra em contradição. 7. No tempo da Bíblia, a fé veio pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Enquanto atualmente a fé desaparece pelo ouvir a palavra do pregador, pois o pregador declara que Paulo era doente e Deus não quis ouvi-lo, apesar de ter orado três vezes, portanto não seja a vontade de Deus curar você. E por conta disso as pessoas oram e vão perdendo a sua fé na palavra do Senhor, por conta do que as pessoas vão pregando. Elas escutam que não é que é quando Deus quer, ou seja, se não aconteceu com você é porque, em outras palavras, Deus não quis. 8. Paulo jamais ficou incapacitado de desempenhar seu ministério por causa de seu espinho na carne, porque ele podia testificar. Trabalhei muito mais do que todos eles, em 1 Coríntios 15 e 10. Não é razoável dizer que um homem enfermo podia trabalhar muito mais do que os demais pregadores de boa saúde. Não tem lógica. 9. Se a declaração, a minha graça te basta, quisesse dizer que Deus estava falando a Paulo que deveria permanecer enfermo, como muitos ensinam atualmente, seria o único caso em toda a Bíblia que o Senhor disse a uma pessoa que ele queria que permanecesse doente e que lhe daria graça para o corpo físico, fisicamente doente. Em texto algum, as escrituras declaram que Deus concede graça ao corpo físico. A própria palavra graça mostra que é o homem interior que precisa de auxílio, pois a graça de Deus é transmitida somente ao homem interior. Paulo diz que, nesse caso, renova-se dia após dia. 10. O espinho de Paulo não impediu que ele completasse a sua carreira. No entanto, muitos que consideram esse espinho a enfermidade, e, portanto, creem que suas enfermidades são como espinho de Paulo e aposentam-se no meio da vida, se aposentam no meio da vida e do ministério. 11. O ministério de Paulo abundava constantemente em milagres, sinais e maravilhas em todo lugar onde ministrava. Como é estranho que tantos pregadores nos ensinem que o espinho de Paulo era exatamente o que Paulo não disse o que era, e então empregue seus argumentos especulativos contra o mesmo ministério em que esse apóstolo Paulo ambudava em milagres e curas. 12. A pregação de Paulo sempre produziu fé em seus ouvintes para serem curados, e os milagres de cura eram comuns em seus ministérios. Os pregadores que ensinam que Paulo sofria de enfermidade a qual Deus não queria curar quase nunca produzem fé para a cura dos enfermos, como se vê no fato de serem quase ausentes dos milagres, se não totalmente, de suas igrejas. Muitos até nos dizem que o tempo dos milagres já passou. 13. Paulo disse, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Atos 20, 20. Aqueles que deixam de pregar as bênçãos e a provisão da cura, certamente retém a bênção que é muito útil aos enfermos. E 14. Paulo disse, tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo para a obediência dos gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Comunos 15, versículo 18 e 19. A cura é definitivamente uma parte do evangelho. Portanto, aqueles que não pregam, não pregam o evangelho integralmente, como Paulo o fez. 15. Não é estranho que muitos pregadores, quando querem ensinar sobre cura, escolham um texto sobre o espinho de Paulo. Eles interpretam mal essa passagem. Apesar de Paulo dizer que o espinho era um mensageiro de Satanás, eles afirmam que era doença, olhos doentes e por aí vai. Elas, na verdade, as pessoas procuram qualquer argumento que possa embasar, muitas vezes, uma fé inoperante. Então, elas arrumam justificativas dentro da palavra para dizer, olha, está vendo? Até Paulo. Só que é como ele trouxe nesse capítulo. Pronto, beleza. Paulo, vamos supor que ele estava doente, mas o ministério dele abundava em curas. E o ministério da pessoa que prega que Paulo vive enfermo? Qual a cura que tem? Quais os milagres que tem? Nulo. Se as pessoas nunca ouvem falar das promessas de Deus para curar, não podem receber a fé a fim de que o Senhor cumpra a sua promessa e restaure-as. É necessário que milhares de pessoas escutem a pregação corretamente para que elas possam ter uma fé genuína nos seus corações. Porque se há um ensino errado, haverá um ensino errado. Haverá uma fé errada. E uma fé errada bloqueia o fluir das bênçãos de nossas vidas. E é isso aí, pessoal. Sejam abençoados na prática da palavra. E é isso aí, pessoal.